A questão número 14 fala sobre um tronco de pirâmide regular. O que é um tronco de pirâmide regular? Ainda por cima com 12 vértices? Se são 12 vértices, então quer dizer que são 6 vértices na base de cima e 6 vértices na base de baixo. Quer dizer, é um tronco hexagonal. Seria isso aqui. Quer dizer, você tem aqui hexágono e hexágono. E como é tronco de pirâmide regular, quer dizer que esses hexágonos das bases são regulares, as bases são paralelas e as arestas laterais são iguais. Então essa aresta é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essas duas lá de trás. Tá, ele falou o seguinte, a soma dos perímetros das bases é 36 e a soma das áreas das bases é 30 raiz de 3 e a altura mede 3 centímetros. Calcule o volume. Moleza? É só você desenhar isso aqui e descobrir quanto é que valem os lados das bases. E aí você pode achar o volume. Vou fazer essa figurinha aqui melhor. Bom, lembrando que ele falou que a soma dos perímetros das bases é igual a 36 centímetros e a soma das áreas das bases é 30 raiz de 3 centímetros quadrados. Então tá aqui o nosso tronco de pirâmide regular, né, com 12 vértices. Tá aí. As bases são hexágonos regulares. Vamos chamar essas bases de B grande e B pequeno. Então nós temos que a soma dos perímetros das bases vale 36. 36 é a soma dos perímetros das bases e 30 raiz de 3 é a soma das áreas das bases. Então o perímetro dessa base é 6B, mais o perímetro dessa base menor é 6B. Essa soma da 36, então daqui nós tiramos que B mais B vale 6. Essa é a nossa primeira equação para descobrir quanto é que valem os lados das bases. Bom, e agora a soma das áreas. Como é que nós vamos lidar com essas áreas? Quanto é a área do hexágono regular? O hexágono regular tem 6 triângulos equiláteros. Quanto que é a área de um triângulo equilátero de lado L? A área é L2 raiz de 3 sobre 4. Tem que lembrar disso para a prova, né? Então cada base aqui são 6 triângulos equiláteros. Aqui e aqui. Então a área da base menor é 6 vezes B2 raiz de 3 sobre 4. A área da base menor é a mesma coisa. É 6 vezes B grande ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Ele falou que isso aqui dá 30 raiz de 3. Então essa equação aqui, vamos simplificar aqui por 6. Corta esse 6 aqui, vai ficar 5. Aqui esse raiz de 3 vai cortar. E esse 4 passa para cá multiplicando. Então isso aqui vai ficar B2 mais B2. É igual a 4 vezes 5, 20. Então temos aqui a soma dos quadrados dessas bases. E a gente tem ainda a soma. A soma delas dá 6. Então com esse sisteminha aqui a gente descobre as medidas das bases, né? Como é que a gente faz isso? Olha aqui. Se você elevar isso aqui ao quadrado, vai ficar B2 mais B2 mais 2 vezes BB. É igual a 36. Acontece que a soma dos quadrados dá 20. Então isso aqui vai ficar 2BB é igual a 36 menos 20, que dá 16. Então BB vale 8. Produto das bases vale 8. Agora volta lá na soma. A soma das bases dá 6. E o produto dá 8. Quem são essas bases? Soma 6 e produto 8. Isso aqui vai dar 4 e 2. São os dois números que multiplicados dão 8 e somados dão 6. Quer dizer, a base maior vale 4. E a base menor vale 2. Isso já é suficiente para calcular o volume desse tronco de pirâmide? Sim, a gente tem altura. O problema deu que a altura vale quanto? Olha aqui. Ele falou que a altura do tronco é 3 centímetros. Então a altura vale 3. Olha só. Tem uma formulinha que te permite calcular o volume de um tronco de pirâmide? Quando você tem as áreas das bases e a altura. Mas sem usar essa formulinha, vamos pensar que isso aqui na verdade é formado pela subtração de duas pirâmides semelhantes. Essas pirâmides estão aqui. Esse tronco é a diferença entre essa pirâmide maior aqui e essa pirâmide menor. Qual é a razão de semelhança entre essas pirâmides? É 1 para 2? Tudo nessa pirâmide maior é o dobro do que você tem na pirâmide menor. Claro, porque esse lado dessa base vale 4 e aqui vale 2. Quer dizer, essa altura aqui é o dobro dessa, mas a diferença delas é 3. Então quem são essas alturas? Essa aqui vale 3 e essa aqui vale 6. Então você tem 3 centímetros, é a altura dessa pirâmide menor. E 6 centímetros é a altura dessa pirâmide maior. Então você pode calcular o volume desse tronco como a diferença dos volumes dessas duas pirâmides aí. Volumes da pirâmide grande é 1 terço da área da base. A área da base são 6 triângulos equiláteros de lado 4. Então vai dar 6 vezes L2 raiz de 3 sobre 4. Então isso vai dar 16 raiz de 3 sobre 4. Bom, 1 terço da área da base vezes a altura, que é 6. Isso aqui é o volume dessa pirâmide grande. Agora, e a pirâmide menor? É o mesmo princípio, né? 1 terço da área da base, 6. 6 triângulos equiláteros de lado 2. 4 raiz de 3 sobre 4. E a altura dela é 3. Então, volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor. Quanto é que vai dar isso? Aqui vai simplificar um monte de coisa, né? Aliás, antes de simplificar, vamos colocar em evidência. Todo mundo tem 1 terço, todo mundo tem 6, todo mundo tem raiz de 3 e todo mundo tem aqui 4. Então, essa soma vai dar 1 terço vezes 6, que eu já vou simplificar como 2. Raiz de 3 sobre 4. E o que vai ficar entre parênteses aqui? 16 vezes 6, que dá 96. E aqui, 4 vezes 3, que dá 12. Então, isso aqui ficou raiz de 3 sobre 2, vezes 96 menos 12. Isso dá 84, que, simplificando aqui, vai ficar 42 raiz de 3. Então, o volume desse tronco de pirâmide é 42 raiz de 3, claro, centímetros cúbicos. 42 raiz de 3 centímetros cúbicos. Está aqui a resposta correta. Letra E de eco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.